O hospitivo, o chato, o chato, o alma presa E o que eu te escondo, tem um segredinho Vem pra festa, com as doze pra sentar, pois irmão Chamam o R.W., ele te leva pra dar O Norinho, o Maurizinho, eles te levam pra dar O dedicado e o Tisa, eles te levam pra dar Chama o RP, me se leva pra trás Chamei pra Cialολ, eu te levo pra trás catar, catar, pulsa ataque na Grieун da conf expired Ele vai botar, ele vai botar, ele vai botar TILA GEN, TILA GEN, TILA GEN, TILA GEN, TILA GEN Do vento que eu vou parar Ele vai botar, ele vai botar, ele vai botar TILA GEN, TILA GEN, TILA GEN, TILA GEN, TILA GEN Do vento que eu vou parar Ele vai botar Tila 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 Eu sou viciado em sexo, então pode fazer assim Mete, soca, fode, fode, mete, soca, fode, fode, bate essa piroca em mim Mete, soca, fode, fode, bate, soca, fode, fode, mete, soca, fode, fode, bate essa piroca em mim Quer foder? Hospitivo ou um? Quer foder? Já puxa a prova, presença Eu, eu te escutei Deu segredinho Vem pra testar do doze pra sentar com os irmãos Eu tamo RW, um Catch Leva pra Dan O lourien e o Mauricente, eles te levam pra Dan O ditado e o Disa, eles te leam pra date Chamo o R&D, eles te levam pra date Chame pra se ali, fudeu. Eu te levo pra dar quatro, 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 cada que na diva com a planta. Ele vai botar, ele vai botar, ele vai botar. T'l Für a din, t'l'a din, t'l'a din, tu vê toca eu vou parar. Ele vai botar, ele vai botar, ele vai botar, ele vai botar, dilagintilagintilagintilagintilagintilagintilagintilagintilagintilagintilagintilagintilagintilagintilagintilagintilagintilagintilagintilagintilagintilagintilagintilagintilagintilagintilagintilagintilagintilagintilagintilagintilagintilagintilagintilagintilagintilagintilagintilagintilagintilagintilagintilagintilagintilagintilagintilagintilagintilagintilagintilagintilagintilagintilagintilagintilagintilagintilagintilagintilagintilagintilagintilagintilagintilagintilagintilag Fode, fode, mete soca, fode, fode, mete soca, fode, fode Bata essa piroca em mim